E aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui na Serra de Sintra, cara. Olha só que show! Estamos na estrada, sentido a Castelo dos Mouros. Hoje, simplesmente, nesse sábado maravilhoso, vai ter um festival árabe, que era uma festa árabe, uma ótima oportunidade de conhecer o castelo e também participar desse festival. Estamos na estrada, sentido ao castelo, aqui na Serra de Sintra e estamos com a moto, olha só, estamos com a moto da Smoother. Então, cara, esse aqui é o melhor jeito de você vir conhecer Sintra. Vai conhecer a serra, você vai conhecer vários lugares, vários castelos, palácios e a estrada, viu que ela é estreita? Então, uma dica muito bacana para você. Como a estrada é estreitinha, olha só, normalmente com dois carros você tem que passar bem devagarinho e tal, às vezes os galhos passam ônibus, então com a moto é o melhor jeito. Então, está aqui embaixo, tem o link da Smoother, clica aqui também, você vai conhecer, vai até o site, fala com o Eduardo. Sente sua paz, cara, olha o som da natureza. Beleza, né? Só nem fala nada. Olha esse bosque que lindo, muito bacana. A noite deve ser meio que terror, assim, né? Mas... E tem lobo, né, aqui, tem vários animais, cara. Tem até lobo aqui. É o lobo, acho que é o ibérico, né? Fala. Isso, é isso. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a estrada, vamos rodar. Então, vamos lá. Galera, estacionei a moto e agora vamos à bilheteria, no meio da Sete Sintra, aqui é o Castelo dos Mouros, então vamos lá pro evento conhecer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto